Boa noite, vocês estão na TV Web Luz Crística, no grupo de estudos Luz Crística. Hoje é dia 21 de junho de 2010 e nós vamos começar a estudar em grupo o livro do Eckhart Tolle, O Despertar de uma Nova Consciência, o Novo Mundo, que é o novo garantido, não é? Então, vamos começar na página 9. Sugiro que vocês comprem o livro, porque realmente é um livro muito bom de se ter, mas para quem no momento não está tendo acesso, informe que nós vamos ler o livro antes, como nós fazíamos com o Manual de Ascensão, nós vamos ler um trecho e depois nós vamos ler um trecho e depois vamos ser, nós vamos comentar, não é? Vamos lá, na página 9. O Desabrochar da Consciência Humana. Evocação. Terra. Agora, 114 milhões de anos atrás, de manhã, logo após o nascer no Sol, a primeira flor que aparece no planeta abre-se para receber os raios solares. Antes desse formidável acontecimento, que representa uma transformação evolucionária na vida das plantas, o globo já estivera coberto de vegetação por milhões de anos. A primeira flor, provavelmente, não durou muito tempo. As flores devem ter permanecido como um fenômeno raro e isolado, porque talvez as condições ainda não fossem favoráveis à plena ocorrência do florescimento. Um dia, porém, um limite crítico foi alcançado e, de repente, deve ter se dado uma explosão de cores e perfumes por toda a Terra. Isso é o que uma consciência observadora teria visto se estivesse presente. Muito tempo depois, esses delicados e fragrantes que chamamos de flores viriam a desempenhar um papel essencial na evolução da consciência de outras espécies. Cada vez mais os seres humanos seriam atraídos e se sentiriam fascinados por eles. É provável que as flores tenham sido a primeira coisa que a consciência da espécie humana começou a valorizar enquanto se desenvolvia, mesmo que elas não tivessem um propósito utilitário imediato, isto é, que não estivessem vinculadas de alguma maneira à sobrevivência. No decorrer dos tempos, as flores foram a fonte de inspiração de incontáveis artistas, poetas e místicos. Jesus pede que as contemplemos e que aprendamos com elas sobre como viver. Diz que, em determinada ocasião, o Buda teria proferido um sermão silencioso enquanto segurava uma flor e apreciava. Após algum tempo, um monge chamado Mahapazi Yapa, cada um tem um nome, né? Começou a sorrir diante dos presentes. Ele teria sido o único a entender o sermão. De acordo com a lenda, aquele sorriso, isto é, a compreensão, foi transmitido às gerações seguintes por 20 outros mestres sucessivamente e, muito tempo depois, tornou-se a origem do Zen. Contemplar a beleza de uma flor poderia despeitar os seres humanos, ainda que por um breve momento, para a beleza que constitui uma parte essencial do seu próprio ser mais profundo, sua verdadeira natureza. O início do reconhecimento da beleza foi um dos acontecimentos mais significativos na evolução da consciência da nossa espécie. Os sentimentos de alegria e amor estão ligados de modo intrínseco a isso. Sem que percebêssemos inteiramente, as flores tornaram-se uma expressão em termos de forma daquilo que é mais elevado, mais sagrado e, em última análise, informe dentro de nós. Mais efêmeras, mais etéricas e mais delicadas do que as plantas das quais se originam, elas são como mensageiras de outra esfera, de uma espécie de ponte entre o mundo das formas materiais e o informe. Elas só não exalam um perfume suave e agradável aos seres humanos como emanam a fragrância da esfera espiritual. Se usássemos a palavra iluminação no sentido mais amplo do que o convencionalmente aceito, poderíamos considerá-la a iluminação das plantas. Toda forma de vida em qualquer reino estudado pelas ciências naturais, mineral, vegetal, animal e humano, pode passar pelo processo de iluminação. Porém, é raro isso acontecer, uma vez que significa mais do que um avanço. Pressupõe uma descontinuidade do seu desenvolvimento, um salto a um patamar inteiramente diferente do ser e, mais importante, uma diminuição da materialidade. Será pisando por aqui, né? O que poderia ser mais pesado e mais impenetrado do que uma rocha a mais densa de todas as formas? Ainda assim, algumas rochas passam por uma mudança na sua estrutura molecular, convertendo-se em cristais, tornando-se transparentes à luz. Há carbonos que, sob uma pressão e um aquecimento extraordinários, viram diamantes, enquanto determinados minerais pesados se transformam em outras pedras preciosas. Quase todos os répteis, as mais terrenas de todas as criaturas, permaneceram imutáveis por milhões de anos. Algum deles, contudo, desenvolveram penas e asas e se transformaram em aves, desafiando assim a força da gravidade que os dominara por tanto tempo. Não é que eles tenham apenas passado a rastejar e a caminhar melhor. Esses animais transcenderam completamente a capacidade de realizar esses dois tipos de movimento. Desde tempos imemoriais, as flores, os cristais, as pedras preciosas e as aves têm um significado especial para o espírito humano. Ao exemplo de todas as formas vivas, esses elementos são, é claro, manifestações temporárias da vida subjacente, da consciência única. Seu significado especial e a razão pela qual despertam tamanha fascinação nos seres humanos, que possuem um grande sentimento de afinidade em relação a eles, podem ser atribuídos à sua propriedade etérea. Como existe um certo grau de presença, isto é, de atenção silenciosa e permanente nas percepções humanas, nossa espécie tem a faculdade de sentir a essência vital divina, a consciência ou o espírito imutável que há em todas as criaturas, em todas as formas de vida, reconhecendo-a como compatível com a nossa essência. Por isso somos capazes de amá-la como a nós mesmos. Até que isso aconteça, contudo, a maioria das pessoas vê apenas as formas exteriores, não atentando para a essência interior, da mesma maneira que não percebe a sua própria essência e se identifica somente com forma física e psicológica. No caso de uma flor, de uma ave, de um cristal ou de uma pedra preciosa, porém, até mesmo uma pessoa com pouco ou nenhuma presença pode perceber que as formas contêm algo mais do que a mera existência física, sem, no entanto, saber que essa é a razão pela qual possui sentimentos de atração e afinidade em relação a elas. Por causa de sua natureza etérea, a forma obscurece o espírito que a habita, até que ele atinja um grau inferior em comparação ao que ocorre com as outras criaturas. A exceção a isso são todas as formas de vida recém-nascidas, bebês humanos e filhotos de cães, gatos, cordeiros, etc. Esses seres são frágeis, delicados, ainda não firmemente estabelecidos na materialidade. Uma inocência, uma doçura e uma beleza que não são deste mundo brilham por meio deles. É por isso que encantam até mesmo pessoas de pouca sensibilidade. Desse modo, quando estamos atentos e contemplamos uma flor, uma ave ou um cristal, sem nomeá-los mentalmente, eles se transformam numa janela para o que não tem forma. Surge uma abertura interna, ainda que quase imperceptível, para o domínio espiritual. É por isso que, desde tempos imemoriais, as três formas de vida iluminadas desempenham um papel tão importante na evolução da consciência humana. Também é por essa razão que, por exemplo, a joia da flor de lótus é um símbolo fundamental do budismo, enquanto uma ave branca, Pomba, representa o Espírito Santo no cristianismo. Elas vêm preparando o terreno para uma mudança mais profunda na consciência planetária que está destinada a acontecer com a nossa espécie. Este é o despertar espiritual que estamos começando a testemunhar. O propósito deste livro estará a humanidade pronta para uma transformação da consciência, um florescimento interior tão radical e profundo que, comparado a ela, o desjabrochar das flores, por mais bonito que seja, pareça apenas seu pálido reflexo. Seremos capazes de perder a densidade de nossas estruturas mentais condicionadas e a nos tornar como cristais ou pedras preciosas, isto é, transparentes à luz da consciência. Conseguiremos desafiar a atração gravitacional do materialismo e da materialidade permanecer acima da identificação com a forma que mantém o ego imóvel e nos condena à prisão dentro da nossa própria personalidade? A possibilidade de ocorrer uma transformação desse tipo tem sido a essência dos ensinamentos de grande sabedoria da humanidade. Os mensageiros Buda, Jesus e outros, nem todos conhecidos, foram as primeiras flores do gênero humano. São chamados precursores, são raros e preciosos seres. Como um florescimento mais disseminado ainda não era possível na época em que eles viveram, suas mensagens se tornaram amplamente incompreendidas e muito distorcidas. Assim, não transformaram o comportamento humano, exceto nos que diz respeito a um pequeno número de pessoas. Estaria a humanidade mais preparada agora do que a época dos primeiros mestres? Por que se poderia esperar isso? O que você pode fazer, se é que pode, para produzir ou apressar essa mudança interna? O que caracteriza um antigo estado egoico da consciência e quais sinais nos permite reconhecer a nova consciência que está surgindo? Essas e outras perguntas essenciais serão discutidas neste livro. Mais importante ainda, esse livro é em si um instrumento de transformação e resultou dessa consciência emergente. As ideias e os conceitos que apresenta, ainda que irrelevantes, são secundários. Eles nada mais são do que pontos de referência em direção ao despertar. À medida que você for avançando na leitura, uma mudança se estabelecerá no seu ser. Nós estamos mudando, né? Começamos com o manual, e espero que esse também seja muito bom. O principal propósito desse livro não é acrescentar novas informações e crenças à sua mente, nem tentar convencê-lo de alguma coisa, e sim produzir uma modificação da sua consciência. Ou seja, o despertar. Nesse sentido, ele não é interessante. Chamamos de interessante uma leitura que nos permite manter o distanciamento, analisar as ideias e os conceitos, concordar ou discordar. Mas esse livro é sobre você. Se ele não modificar seu estado de consciência, não terá feito sentido. Ele só pode despertar quem está pronto para isso. Nem todo mundo se encontra nesse estágio. No entanto, muitas pessoas já o atingiram. Mas eu vou falar um negócio para vocês. Quando nós estamos em um grupo, é tudo muito mais fácil. Certo? Porque é como se uma energia se somasse a outra, e uma puxa a outra, e é muito mais fácil. Quando nós estamos estudando, fazendo coisas em grupo. Especialmente porque nesse grupo não é compatível com qualquer tipo de concorrência, qualquer tipo de parâmetro externo. nós não vamos nos apoiar no outro para vermos como nós somos. Mas nós vamos nos apoiar no outro para que nós vejamos interiormente, nós conosco, e não com o olhar de um terceiro, nós vamos nos apoiar no outro. Como nós estamos. E eu sugiro, mas sugiro profundamente, que você nunca, em qualquer hipótese, em nenhum momento desse estudo, se coloque contra você. Ou seja, nós não estamos aqui para estudar, para arrumar mais confusão na sua cabeça. nós estamos aqui para que a gente amorosamente nos compreenda e vamos juntos dar o próximo passo. Não cabe ficar, ah, estou errada, não fiz isso ainda, não é? Estou para parar. Porque aí, para arrumar mais confusão de você com você, é melhor você ficar onde você está mesmo. Vamos nos tratar amorosamente. Quando nós falamos em auto-observação, não quer dizer nem de perto o julgamento. Tá? Então, nós não vamos proceder, nós não vamos proceder a auto-julgamento e que dirá o julgamento dos outros. Não é? Menina, está travando? Está tudo bem aí para todo mundo? Vamos lá. E com cada divírio que desperta, o impulso sobre a consciência coletiva cresce, fazendo com que o processo fique mais fácil para os outros. Ele falou o que eu tinha dito. Se você não sabe o que significa despertar, ou eu falei o que ele ia dizer em seguida, não é? Se você não sabe o que significa despertar, continue lendo. Só por meio da experiência, se conhece o verdadeiro sentido dessa palavra. Da experiência. Um lampejo é suficiente para dar início a essa transformação, que é irreversível. Para alguns, esse vislumbre virá enquanto estiverem lendo essas páginas. No caso de outros, talvez o processo já esteja em andamento e eles ainda não tenham compreendido. Esse livro os ajudará a perceber isso. Para alguns indivíduos, ele pode ter sido desencadeado por uma perda ou sofrimento. Porém, também pode ter sido iniciado pelo contato com o mestre ou ensinamento espiritual, pela leitura do livro dele, O Poder da Vora, ou de qualquer obra espiritualmente viva e, portanto, transformadora, ou por qualquer combinação desses fatores. Se o processo do despertar já estiver ocorrendo com você, essa leitura irá acelerar, acelerar, acelerá-lo, e intensificar. O ponto essencial do despertar é a identificação daquela parte em nós que ainda não se modificou. O ego da maneira como ele pensa, fala e age, assim como o reconhecimento do processo mental condicionado coletivamente que perpetua esse estado não desperto. É por isso que esse livro mostra os aspectos principais do ego e como se manifesta no plano individual e coletivo. Isso é importante por dois motivos que se interrelacionam. O primeiro deles é, a menos que conheça o mecanismo básico por trás do funcionamento do ego, você não o detectará. E ele irá enganá-lo, impendido que o reconheça todas as vezes que tentar. Isso mostra que ele o domina, que é um impostor fingindo ser você. O segundo motivo é que o ato do reconhecimento é em si uma maneira pela qual acontece o despertar. Uma das maneiras. Quando você descobre a inconsciência em si próprio, aquilo se torna o reconhecimento possível é o surgimento da consciência, é o despertar. Você não pode lutar contra o ego e vencer, assim como não consegue combater a escuridão. A luz da consciência é tudo o que é necessário. E você é essa luz. Um distúrbio... Não se esqueça, nós estamos no começo do livro. E ele está dando aquelas pinceladas iniciais. Se examinarmos mais detidamente as antigas religiões e tradições espirituais da humanidade, veremos que por baixo de grande parte das diferenças superficiais que elas apresentam, há duas ideias centrais com as quais a maioria delas concorda. Embora as palavras usadas para explicar essas ideias sejam diversas, todas se metem a uma verdade fundamental dupla. Nessa sessão, irei abordar uma das faces, a negativa, e na próxima, a positiva. A primeira parte, o aspecto ruim desta verdade, é a compreensão de que o estado mental normal, de que quase todos os seres humanos contêm, um forte elemento do que podemos chamar de distúrbio, ou disfunção, e até mesmo de loucura. Determinados ensinamentos fundamentais do hinduísmo, talvez sejam os que mais se aproximem da ideia de que esse desajuste é uma forma de doença mental coletiva. Eles o chamam de maia, o véu da ilusão. Ramana Maharshi, é um dos maiores sábios indianos, afirma sem rodeios, a mente é maia, e maia é a ilusão. O budismo emprega termos diferentes, de acordo com o Buda, a mente humana no seu estado normal, produz Dukkha, termo pari, que pode ser traduzido como sofrimento, insatisfação ou tristeza, entre outros. Repetindo, a mente humana no seu estado normal. Para ele, essa é uma característica da condição humana. Não importa onde vamos, nem o que façamos, disse o mestre, encontraremos Dukkha. E isso se manifestará em todas as situações, cedo ou tarde. De acordo com os ensinamentos cristãos, o estado coletivo normal da humanidade, é o de pecado original. A palavra pecado, tem sido incompreendida ao longo dos séculos. Traduzida de forma literal do grego antigo, e de homem que o novo testamento, foi transcrito originalmente, ela significa errar o alvo, como na situação de um arqueiro que falha em atingir o ponto da mira. Assim, pecar quer dizer, errar o sentido da existência humana. Corresponde a viver de maneira desorientada, cega, e portanto, sofrer e causar sofrimento. Uma vez mais, essa palavra, despojada de sua bagagem cultural e de sentidos equivocados, indica o distúrbio inerente à condição humana. As conquistas da civilização são admiráveis e inegáveis. Criamos obras sublimes de música, literatura, pintura, arquitetura e escultura. Mais recentemente, a ciência e a tecnologia estabeleceram mudanças radicais na maneira como vivemos, e nos capacitaram a reproduzir inventos que teriam sido considerados miraculosos, até mesmo há 200 anos atrás. Não há dúvida, a mente humana possui um altíssimo grau de inteligência. Assim, ainda assim, essa inteligência é atingida pela loucura. A ciência e a tecnologia aumentaram o impacto destrutivo e o distúrbio da mente humana tem sobre o planeta, sobre as outras formas de vida e sobre as suas próprias pessoas. Por isso, é na história do século XX que essa disfunção, ou essa insanidade coletiva, pode ser reconhecida com mais nitidez. Um fator adicional é que essa perturbação está, de fato, se intensificando e se acelerando. A Primeira Guerra Mundial eclodiu em 1914. Lustas destruidoras e cruéis, motivadas por medo, cobiça e desejo de poder, são ocorrências comuns em toda a história de nossa espécie. Assim como foram a escravidão, a tortura e a violência disseminada, infligidas por motivos religiosos e ideológicos. Os seres humanos sofreram mais nas mãos uns dos outros, do que em decorrência de desastres naturais. Em 1914, a mente humana altamente inteligente, inventou não só o motor de combustão interna, como também bombas, metralhadoras, submarinos, nas suas chamas e gases venenosos. É a inteligência serviço da loucura. Nas trincheiras estáticas da Guerra da França e na Bélgica, milhões de homens pereceram, para ganhar alguns poucos quilômetros de lama. Eu acho que a mente se perde no... No início há um objetivo. Só que no ocorrer, no decorrer da coisa, perde-se o foco e fica se pastando na loucura. nós chegamos a esquecer o que nos levou a coisa. Não se finaliza, se perde dentro da nossa própria loucura. No fim do conflito, em 1918, sobreviventes observaram horrorizados e incrédulos o saldo da devastação. 10 milhões de pessoas mortas e muito mais mutiladas ou desfiguradas. Nunca essa loucura humana tiveram consequências tão devastadoras e deixaram efeitos tão evidentes. Mal sabia a eles que isso era apenas o começo. No fim do século XX, o número de pessoas mortas violentamente pela mão de outras chegou a mais de 100 milhões. Essas mortes foram causadas não apenas por vierra entre países, mas também pelo extermínio em massa e o genocídio com a execução de 20 milhões de inimigos de classe, espiões e traidores na União Soviética durante o governo de Stalin e o holocausto na Alemanha nazista, que deixou um registro de horrores indescritíveis. E ainda tem gente preocupada com 2012. Além disto, morreram muitos em contábeis conflitos mais restritos como a Guerra Civil Espanhola e o massacre de um quarto da população do Camboja durante o regime do Creme Vermelho. Passa a assistirmos ao noticiário para ver que a loucura não aferreceu, ou seja, não diminuiu, ela continua no século XXI. Um dos aspectos do distúrbio coletivo da mente humana é a violência sem precedentes que estamos infligindo às outras formas de vida e ao próprio planeta. A destruição de florestas que produzem oxigênio de outros seres vegetais e animais. Os maus tratos aplicados a animais em propriedades rurais voltadas à produção comercial. O envenenamento de rios e oceanos e do ar. Motivados pela cobiça e ignorância da nossa interdependência do conjunto como um todo, persistamos no comportamento que se continuar indiscriminadamente resultará na nossa própria destruição. As manifestações coletivas de insanidade que se encontram na essência da condição humana constituem a maior parte da história da nossa espécie. Em grande medida, essa história é de loucura. Se ela fosse um relato de caso clínico de uma única pessoa, o diagnóstico seria ilusões paranoicas crônicas, propensão patológica para cometer assassinato e atos de extrema violência e cruedade contra inimigos imaginários. Sua própria consciência projetada exteriormente. Uma insanidade criminosa com breves intervalos de lucidez. medo, cobiça e desejo de poder são as forças motivadoras psicológicas que estão não só por detrás dos conflitos armados e da violência envolvendo os países, tribos, religiões e ideologias, mas também no desentendimento incessante nos relacionamentos pessoais. Elas produzem uma distorção na percepção que temos dos outros e até mesmo de nós. Por meio delas, interpretamos erroneamente todas as situações o que nos leva a adotar uma ação equivocada para nos lidarmos do medo e satisfazermos nossas necessidades interior de alcançar mais um poço sem fundo que nunca pode ser preenchido. É importante que você compreenda, porém, que o medo, a cobiça e o desejo de poder não são de tudo que estou falando. Embora sejam criados por essa disfunção que é uma ilusão coletiva profundamente arraigada na mente de todo ser humano. Numerosos ensinamentos espirituais nos dizem para abandonar o medo e o desejo, mas em geral esses métodos espirituais não atingem seu objetivo, não chegam à verdadeira causa do distúrbio. Medo, cobiça e desejo de poder não são os fatores causais, supremos. tentar ser uma pessoa boa ou melhor parece algo recomendado e evoluído a fazer. Ainda assim, não é um empreendimento que alguém consiga realizar com total sucesso, a não ser que ocorra uma mudança em sua consciência. Isso acontece como parte dessa mesma disfunção, uma nova mais sutil e rarefeita de destaque pessoal, do desejo por mais e do fortalecimento da identidade conceitual do indivíduo da sua imagem. Ninguém se torna um bom, ninguém se torna bom tentando ser bom, e sim encontrando a bondade que já existe dentro de si mesmo e permitindo que ela se sobressaia. No entanto, essa qualidade só se distingue quando algo fundamental muda no estado de consciência da pessoa. A história do comunismo inspirado originalmente por ideais nobres ilustra com clareza o que acontece quando as pessoas tentam alterar a realidade externa, no caso, criar um novo mundo, sem realizar nenhuma modificação prévia essencial na sua realidade interior, no seu estado de consciência. Eles fazem planos sem levar em ponto o modelo de distúrbio que todo ser humano traz dentro de si, o ego. A maior parte das religiões e tradições espirituais compartilha da ideia de que nosso estado mental normal é prejudicado por uma imperfeição fundamental, o distúrbio que me referi. No entanto, além dessa percepção da natureza da condição humana que podemos chamar de má notícia, há uma segunda percepção ou boa notícia, que é a possibilidade de uma transformação radical da nossa consciência. Nas mensagens hinduístas, em alguns casos também no budismo, essa mudança é chamada de iluminação. Nos ensinamentos de Jesus de salvação, no budismo de fim do sofrimento, outros termos usados para caracterizar ação, libertação e despertar. A maior parte da... A maior conquista da humanidade não são as obras de arte nem os inventos da ciência e da tecnologia, mas a identificação com seu próprio distúrbio, da sua própria loucura. No passado distante, alguns indivíduos chegaram a fazer esse reconhecimento. É provável que um homem chamado Siddhartha Gautama, que viveu há 2.600 anos na Índia, tenha sido o primeiro a ver a questão com absoluta clareza. Após... Depois, o título de Buda lhe foi concedido. Buda significa aquele que despertou. Então, Buda é um título, gente. Certo? Existem vários Budas. Praticamente, na mesma época, outro dos mestres espertos da humanidade surgiu na China. Seu nome era Lao Tse. Ele deixou um registro dos seus ensinamentos na forma de um dos livros espirituais mais profundos a escritos. O Tad Scheng. Reconhecer a própria loucura marca, obviamente, o surgimento da sanidade, o início da cura e da transcendência. Vamos deixar claro que não é uma loucura que ele está se referindo, uma loucura de se tomar antidepressivo, não é uma loucura de antidepressivo, 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 não é esse tipo de loucura. Ele está fazendo uma abordagem inicialmente mental para que nós todos passemos a falar de uma só coisa e que nós percebamos o que é que está sendo tratado e o que é que precisa ser revelado. Porque uma vez sendo, nós observamos e conseguimos captar o sentido daquilo que está querendo ser dito, quando nós descobrimos 50% já foi. Quando nós despimos isso que nós passamos muitas vezes sem entender. Eu sugiro que o pessoal do chat participe. Tá? Vocês, por favor, escrevam para que a gente possa ir trocando informações. Vamos lá. Reconhecer a própria loucura marca, obviamente, o surgimento da sanidade, o início da cura e da transcendência. Uma nova dimensão da consciência começava, então, a emergir no planeta. A primeira tentativa de florescimento. Ele está fazendo um paralelo com a iluminação das flores, não é? Aquelas pessoas sara se dirigiram aos seus contemporâneos falando sobre pecado, sofrimento e ilusão. Diziam, observe seu modo de viver. E, aliás, eu gostaria muito de fazer essa parte porque vocês vejam que mestre nenhum senta o cacete em ninguém. Eles não procuravam despertar ninguém à base de porrada, na base do medo, fazendo a pessoa se sentir constrangida. Eles sempre vinham amorosamente, especialmente por eles conhecerem esse estado de insanidade que está se dirigindo, não é? Sempre foi e sempre será uma abordagem extremamente carinhosa. Por quê? A pessoa já está doída. Já vive num estado de sofrimento, se não externo, interno, num grande período de tempo, não é? Ou, pelo menos, em latência. Está ali, não é? Existe. Os mestres, eles acolhem. Eles não fazem pela pessoa, mas, amorosamente, eles apontam um caminho que passa, assim, a ver, a ver, a se ver e a ver o coletivo e quando nós só vamos ver o coletivo quando nós conseguirmos nos ver com amor. Por quê? Nós já vemos isso. Tudo é um espelho. Exatamente tudo é um espelho do que se passa dentro de nós. Se nós... Se você tem um determinado registro no seu subconsciente, no seu inconsciente, enfim, só que nem assim, entendeu? Se vocês têm um determinado registro, como foi, como nós já conversamos, mas não foi gravado aquela... de ter sido judiado, de ter sofrido em algum relacionamento amoroso, mesmo que você encontre uma pessoa que te traga bem, que te faça bem, que procure lhe tratar bem, há a possibilidade do que você ter dentro de você, reconhecê-la como uma pessoa boa ou reconhecê-la como, a cada gesto que ela faz, você se perguntar o que será que ela está querendo agora? O que será que vem depois disso? Não é? então, qualquer coisa externa é a nossa leitura de como nós vemos o mundo através do que nós temos guardado no nosso interior é que nos faz observar dentro da nossa loucura, que é isso que o Eker está falando, e ainda essa seria uma loucura individual, ainda tem a loucura coletiva, não é? Estamos falando do Eker que tem uma loucura coletiva, é, e como foi começado a dizer, quando o mestre vem e procura demonstrar a possibilidade de um despertar de uma maneira melhor de se viver conseguir com os outros, isso é feito de uma maneira bastante amorosa, não é? Pode ser firme, mas é amorosa, certo? Vamos lá. Diziam os mestres, observe seu modo de viver, veja o que você está fazendo, o sofrimento que está causando, depois indicava a possibilidade de despertar do pesadelo coletivo da existência humana normal, e demonstrava um caminho, o mundo ainda não estava preparado para esses mestres, no entanto, eles foram uma parte crucial e indispensável de despertar o mundo. Inevitavelmente, na maioria das vezes, não chegaram a ser bem entendidos por seus contemporâneos nem pelas gerações seguintes. Seus ensinamentos, embora simples e eficazes, acabaram sendo distorcidos e mal interpretados, em algum caso, até mesmo da maneira como foram registrados por escrito por discípulos. Ao longo, porque só compreende quem sente. É isso que ele está querendo dizer. Não quer dizer que seja evidentemente que existem pessoas que manipularam essas informações posteriormente. A gente mesmo faz isso até com os filhos. Olha o bicho papai. Olha o olho do saco. ainda tem gente que fala para tomar cuidado com a polícia. Vai vendo, gente. Eu não sei aonde está a consciência de uma pessoa que fala para o filho e para o sobrinho tomar cuidado com a polícia. Sinceramente, eu acho que era melhor mandar tomar cuidado com o ladrão, não é? Tem alguma coisa errada nessa história. Bom, enfim. Inevitavelmente, na maioria das vezes não chegaram a ser bem entendidos por seus contemporâneos nem pela geração em seguintes. Seus ensinamentos, embora sempre eficazes, acabaram sendo distorcidos e mal interpretados em alguns casos, até mesmo na maneira como foram registrados por escrito por seus discípulos. Ao longo dos séculos acrescentaram-se muitas coisas que não tinham a ver com as mensagens originais. são os achismos. E aí, que era o reflexo de uma incompreensão básica. Alguns desses sábios foram ridicularizados, insultados ou mortos, enquanto outros passaram a ser venerados como deuses. Os ensinamentos que indicavam o caminho que se encontra além do distúrbio da mente humana, a porta da saída da loucura coletiva, eles estão se matando lá, que são os cachorrinhos, foram desvirtuados e se tornaram-se eles mesmos parte da insanidade. Assim, as religiões, numa grande medida, firmaram-se como forças divisórias em vez de unificadoras. Em lugar de estabelecerem o fim da violência e do ódio por meio da compreensão da unicidade fundamental de toda a vida, eles suscitaram mais violência de ódio, mais separações entre indivíduos, religiões e até mesmo rupturas dentro do mesmo credo. Tornaram-se ideologias, sistemas de crenças com as quais as pessoas podiam se identificar e elas usavam para ressaltar sua falsa percepção do eu. Por meio dessas crenças, elas se classificavam como certas e chamavam os outros de errados. Assim definiam sua identidade diante dos inimigos, os outros, os não-crentes, os crentes equivocados, os de cor diferente e por aí vai. Enfim, e a nossa loucura tem um grau de loucura porque é assim, quer dizer, nós nascemos numa religião básica, familiar. E aí, chega uma hora lá que a gente fala acho que eu vou conhecer uma coisa diferente e vou conhecer a tal outra religião. E arrasto comigo parte da minha família. porque aquilo que eu tinha tido como religião antes estava errado. Agora, o certo é essa nova. Então, parte da família já passa, quem não se seguiu, já passa a ser errado. Ótimo. Aí, você fica uns 10 anos lá nessa segunda religião, blá blá blá. Aí, Lota também quer conhecer uma terceira religião. e você vai. Acontece que o pessoal da primeira e da segunda gostou da religião que eles estavam. Então, agora, você está certo dentro da sua terceira religião. Você acabou de arrumar confusão, lógico, que esta é a grande loucura, não é? Com a primeira parte da família, a segunda parte que não quer te acompanhar nesse novo processo de religião novo. E isso, tudo em nome de Deus, tudo em nome dos interesses internos, daquilo que você acredita como certo. e esse acreditar é depois dos 40 e 50. Porque antes dessa idade, você vai querer experimentar tudo aquilo que você agora usa como base religiosa para não deixar os filhos e sobrinhos saírem. não é assim que funciona? Sim, não é assim. Porque depois vira pecado. Ah, não é assim. Ah, e atendemos aos seus interesses manipulativos, porque existem coisas básicas que não precisa se envolver religião no meio. Desde que uma criança é educada, dá para você dar uma noção do que é certo e o que é errado independentemente de religião ou ameaça. Quando a gente ensina um animal, a gente não ensina com base religião, mas eles sabem o que é certo e o que é errado, independente dele ir para o céu ou para o inferno. Entendem? Entendem o que é a loucura que ele está se referindo. Vai. Uma coisa assim que eu... Vocês, por favor, participem. Eu fiquei pensando enquanto você estava vendo ele falando da loucura, da ilusão, da ilusão, assim. O primeiro ponto que passou pela minha mente foi, a gente não pagou para estar passando por isso? Como assim? A gente não está bancando ilusão dentro de nós, mas também... A Sandrinha está perguntando se nós pagamos, se nós bancamos essa ilusão dentro de nós. Isso passa perto do que seria... não é como rotular, mas, evidentemente, que nós vivemos como... Deixa eu ver. Deixa eu ver se o pessoal está aqui. Vocês estão aí? Hello? Não, é porque a última coisa que foi escrita é se tinha caído, por isso que eu estou na dúvida. Alguém escreveu, caiu. E aí ninguém respondeu que não tinha caído. Então, eu estava rezando que não tivesse. Vamos lá. Existem alguns aspectos. Evidentemente, quando nós vivemos sem olharmos para nós, sem termos uma consciência de que o mundo existe, de que tudo é mantido, de que nós somos interligados, isso nos exime de uma responsabilidade. Não é? Então, vale a pena mais nós sermos tocados, e tocados, inclusive, para irmos em guerras. Não, porque não, como é que a pessoa não pensa que está sendo usada para que alguém tenha um lucro? porque guerra é lucro. Para que que vai se fazer uma guerra especialmente hoje em dia? Por que motivo? Dinheiro. Sempre é dinheiro. E as pessoas que não têm uma consciência, até aceitam participar disso. Então, existem uma questão. Quando nós não somos conscientes, nós não temos essa responsabilidade, porque nós sabemos quando as coisas são certas e quando são erradas. E aí, nós acabamos nos posicionando. Isso não quer dizer que precisa ser um posicionamento no sentido de guerrear, de combater, de confrontar ninguém. Não é simplesmente de não, desculpa, eu não vou participar porque eu não acho legal. Ponto. Não precisa fazer furdunço nenhum, não é? Mas, também existe o ponto de que as pessoas nunca ouviram falar de que é possível ser diferente. Então, quando nós não conhecemos uma possibilidade de sermos diferentes, nós não temos um parâmetro dentro da nossa vida efetivamente e falar não estou eu cansei desse jeito, será que não dá para ser diferente? Eu estou a fim de experimentar uma outra coisa. Mas, é porque existe a possibilidade, foi aviantada a possibilidade de ser melhor. então, e por isso, que ele inclusive fala no livro, que muitas pessoas são despertas pelas perdas. Eu fui por perda, o Alexandre foi por perda, e tantos outros amigos por perda. Isso pode ser perda financeira, perda amorosa, perda enfim, e por perda se entenda, vazio. Ninguém pede nada porque nós não temos nada. Nem o nosso corpo é nosso, está emprestadinho, né? Tudo é emprestadinho. Então, não adianta, vamos cuidar bem do que a gente tem. Isso serve para absolutamente tudo que nós temos. nós somos, meu Deus do céu, depositar os fiéis. Olha, eu estudei tanto disso e sempre na hora eu os quis. Somos depositários fiéis de tudo, desde o corpo a todos os nossos bens, dos nossos filhos, dos animais, nós vamos ficar por um período. Então, vamos nos abençoar. Mas, é, esqueci, Sandra. É, a questão de a gente bancar as nossas loucuras, realmente. Então, mas aí, o que acontece é assim, nós, a gente vem num processo de dor e sofrimento por um leão nos diante. E, não conhecemos uma coisa diferente. Nós sabemos sofrer. e a perda, lembrei, a perda, por que que muita gente começa pela perda? Porque a perda não é nada que se vai. A perda é um espaço que se abre para uma coisa diferente. E uma coisa diferente pode ser uma coisa melhor. Isso que as pessoas não entendem. olha, foi bom. Pode ser melhor. O que a gente chora é neste período que a gente entende que a gente ficou sem, mas também nós ainda não entendemos que nós podemos preencher com uma coisa muito boa. Então, nós ficamos assim, nem cujo e um pé em cada barco, não é? Não tenho mais aquilo, mas também o que será? vai vir uma bomba. Não, a bomba é permanecer nesse estado de que eu perdi. Na verdade, eu proponho que todo dia que a gente acordar de manhã a gente acorde assim com entusiasmo de que nós vamos ganhar um presente. Sabe aquele dia? Sabe o dia do aniversário ou o dia do Natal se levanta assim? O que será? Que vai vir hoje? É toda experiência. E nenhum dia é igual ao outro. Então, vamos esperar coisas boas. Isso já causa um grande estalo dentro da nossa cabeça. Esperar coisas boas? É. Isso faz parte da mudança de consciência. Não é esperar coisas ruins, não. Será que vai acontecer hoje, hein? Vamos ver. Vamos esperar coisas boas. Certo. Mais um pouquinho. Ah, tá quase acabado. Vamos. Acho que eu precisava de um lápis para marcar cada vez culpada. Por medo dessas crenças, eles se classificavam como certas e chamavam os outros de errados. assim definiam sua identidade diante dos inimigos, os outros, os não-crentes, os crentes equivocados e algumas vezes consideravam o direito de matá-los. Um homem feito Deus na sua própria imagem. O eterno, infinito, inominável, foi reduzido a um ídolo mental no qual as pessoas tinham que acreditar que devia ser venerado como o meu Deus ou o nosso Deus. sem possibilidade de ser diferente. E mesmo assim, apesar de todos os desvarios perpetrados em nome das religiões, a verdade que elas indicam não deixa de brilhar na sua essência, ainda que fracamente, através de muitas camadas de detorção e interpretação errónea. É improvável, porém, que alguém seja capaz de percebê-la, a não ser que já tenha tido pelo menos lantejos da verdade dentro de si. Ao longo da história, sempre houve indivíduos raros que vivenciaram uma mudança de consciência e assim, detectaram em si mesmo aquilo que é apontado por todas as religiões. Para descrever essa verdade, não conceitual. Eles usaram a estrutura conceitual das suas próprias crenças religiosas. Tentaram passar isso de maneira que fosse compreendido e perpetuado. Por meio de algum desses homens e mulheres, escolas, movimentos se desenvolveram dentro de todas as religiões importantes e representavam não só uma redescoberta, mas em determinados casos, uma intensificação da luz do ensinamento original. Foi assim que o gnosticismo e o misticismo se estabeleceram nos primórdios do cristianismo e no cristianismo medieval. O mesmo ocorreu com o sufismo na religião islâmica, com o racismo e acabava no judaísmo e com a vedanta no hinduísmo e com o zen e o do... do gen. Desculpa, gente. Olha, peço realmente muitas desculpas para quem é dessas religiões e eu não estou conseguindo pronunciar. Tá? Considere pronunciar do certo. Quase todas as escolas eram iconoclastas. Elas se opuseram a numerosas camadas de conceituação e as estruturas mentais enfraquecidas. Por essa razão, a maior parte delas foi vista como suspeita e hostilidade pelas hierarquias religiosas estabelecidas. Seus ensinamentos, ao contrário das doutrinas da religião principal, enfatizaram a compreensão e a transformação interior. Foi graças às escolas esotéricas que os credos mais importantes recuperaram o poder transformador dos seus preceitos originais. Embora, na maioria dos casos, apenas poucas pessoas tivessem acesso a elas. Esses movimentos nunca se expandiram bastante para exercer uma influência significativa sobre a profunda inconsciência coletiva que predominava. Ao longo do tempo, algumas dessas escolas se tornaram rigidamente formalizadas ou conceituadas para permanecerem eficazes. Fomos dos 9 aos 22. Eu acho que está bom. Não é? Falem, queridas, o que ficou faltando? E a manipulação? O que tem a manipulação? Que tipo de manipulação? Certo aqui Eu vou falar da manipulação, porque eu acho que é o que você está querendo dizer, né? Sempre eu vou achar que é o que eu estou achando. Não seria a comprovação da inconsciência toda vez que vemos em todos os tempos. 5. Eu acredito que a manipulação está muito ligada à inconsciência. Ou seja, nós não temos consciência de nós, nós não temos consciência do processo, nós desconhecemos o que está verdadeiramente ocorrendo por trás. Mas, também acho que a manipulação tem a sua raiz no sofrimento. Nós nos permitimos ser manipulados porque nós vivemos a base de sofrimento e medo. É como se nós reconhecêssemos, é aquela história da pulguinha, não é? Você vai pôr ela numa vasilha e deixa ela pular até uma determinada altura, sempre. Depois você tira a tampinha e ela não ultrapassa a altura em que existia a tampa. Eu acho que nós reconhecemos a possibilidade de nós sofrermos. E isso nós reconhecemos bem. E, diante de uma opção de sermos felizes, ser feliz é uma coisa diferente. Ser consciente é uma coisa diferente. Como nós estamos acostumados, reconhecemos a possibilidade de sofrer, muitas vezes escolhemos inconscientemente o sofrimento, porque aquilo nós já conhecemos. Então, por muitas vezes, mesmo que a consciência se coloque diante de nós, nós não queremos vê-la. Em situações práticas, especialmente, tem coisas que nós não preferimos não ver. Porque se nós tivermos consciência, nós não vamos aceitar. Entende? Nós passamos a ser responsáveis pela nossa vida. Então, nós escolhemos não sofrer. E aí, nós podemos escolher não aceitar mais determinada situação. Aí é que eu falo. Às vezes, nos é mais confortável nós não vermos. O que conhecemos, podemos, inclusive, manipular totalmente. Totalmente. Feliz é a pessoa que entende da psicologia humana. Infeliz de que não quer saber. Porque existem coisas básicas no ser humano, em todos os seres humanos. Nós somos manipulados emocionalmente, psicologicamente, pela mídia, pelos nossos parceiros, pelas nossas mães. Eu não quero dizer que nós vamos bater de frente, mas nós podemos muito bem olhar para a cara da pessoa e falar Não, mas você é danada, nem. Você tem nível. Olha só se eu não estou prestando atenção. Opa! Você fala criatura, olha aí. A consciência não passa perto da discussão, da briga, da intolerância. Mas é você realmente, você vê, olha aí, ó. Quase, hein? Ainda bem que eu vi antes. Você vê agora, rabunado, Zoraí, larga a mão. Passa o lápis azul e vamos viajar. Pronto. Olha, eu já falei para vocês que esses estudos não são para arrumar mais sofrimento. Nós estamos nos libertando deles. E a nunca é tarde. É agora. Sempre é agora. Tá? Não tem. Ah, não existe. É agora. Nada de ficar... Eu não vou dar arma para vocês ficarem arrumando mais sofrimento para vocês. Quero muito que vocês compreendam que podem se libertar, gostar muito de vocês mais e gostar muito dos outros. Com paz, mas com consciência. Porque maltratar, a gente já sempre se maltratou. Não precisa de alguém aqui para ajudar a engrossar o caldo. Faça o favor. Se o meu marido está à espera, faz tempo. Vem aqui. Vem aqui para nós te verem, irmã. Oi. Espera aí. Chegarei. Chegando. Deixa eu abrir, irmã. Chegou do outro lado desse. Não, vem aqui mesmo. Eu vou virar aqui, espera um pouquinho. Opa, estou chegando, estou chegando. Espera aí, deixa eu... Chegou. Chegou. Eu vou abrir mais um pouco para vocês verem. Espera um pouquinho, deixa eu ajeitar ali. Pronto. Agora ficou bom. Eita, agora que eu vim lá. Olha, eu achei esse primeiro capítulo maravilhoso. Lembrando que foi o Alexandre que... Vocês são terríveis, meninos. Foi o Alexandre que sugeriu esse livro. Olha, pessoal, é o seguinte. Sugeri para mim. Primeira coisa que, para mim, pelo menos espero que para vocês também tenha ficado muito claro, é que o despertar, ele é do coração. Pelo seguinte. Em alguns trechos desse primeiro capítulo, ele falou da questão mental que ficava como algo negativo. Tem um mental negativo. E ele, por inúmeras vezes, falou do despertar, inclusive da questão do zen budismo, quando diz respeito à rosa, como em outras ocasiões, como formas figuradas de remeter a pessoa ao lado interno. Ou seja, o despertar, ele é emocional. Nessa questão emocional, eu sempre gosto muito da frase de São Francisco de Assis, que dizia em 1150, mais ou menos, ele dizia o seguinte, que Deus, ele era um ser quente, alegre e repleto de amor. Todo mundo que tinha Deus no coração era naturalmente quente, naturalmente alegre e transbordava amor. E todo mundo que era frio, triste, deprimido, assim era porque deixava de ter Deus no seu coração. Essa é a frase de São Francisco de Assis. Eu acho impressionante. Então, veja, quanto mais amor, quanto mais desabrochar interior, mais conectados a Deus e mais iluminados, entre aspas, nós vamos ser. E com mais paz, não é? Com mais paz. Outro ponto que eu queria comentar, mas a Irana já falou, mas vamos complementar, seria essa questão do ego. Vejam. O ego que Eckhart Tolle fala é o seguinte. Ele, na realidade, são filtros. São filtros. Digamos assim, o que a Irana disse é uma forma, apesar de ela ter vindo o livro, com toda certeza, cada um de nós captou de uma maneira diferente. Por quê? Porque cada um de nós possui filtros pessoais. Por que eu chamei de espírito? Sim, exatamente. Por isso que eu falei que você já tinha falado. Mas, assim, cada um de nós possui filtros. Até o exemplo que ela falou de alguém que está, digamos, alguém que foi muito maltratado pelo cônjuge. De repente, pega um novo cônjuge que trata bem, a pessoa fala o que essa pessoa está querendo. Ela tem um filtro, ela está acostumada a isso, criou um filtro nela, de que sempre o outro vai maltratá-la. Não importa que o outro, de repente, está querendo fazer algo bom. Mas, essa pessoa, ela tem um limite dentro dela. Por isso que eu falei, cada um de nós captou de uma maneira. Só que, assim, o trabalho que eu acho lindo desse livro é exatamente, e não apenas da gente estar aqui conversando com vocês, é expandir esses filtros mentais. Trocar por uns mais novos. Exatamente. A tecnologia de pôr. Então, é o seguinte, porque, veja, uma maneira de você ver algo, quando nós expandimos, isso dá um novo horizonte. E uma nova forma até de você se ver. A maior manipulação, agora, só para, vamos colocar assim, que cada um de nós pode sofrer em razão desses filtros, é pessoal. O maior manipulador que existe em cada um de nós somos nós mesmos. Por quê? Porque cada um de nós manipula a verdade da forma que seu filtro diz. Então, cada um de nós vê a verdade que quer ver. Essa é a grande realidade. Então, quando nós expandimos esses limites, quando nós melhoramos essa percepção e compreendemos, principalmente, que a grande chave é o nosso coração, o nosso interior, esse é o desabrochar, aí, nós estamos num caminho muito melhor, tanto para nós, como para a própria humanidade como um todo. Era isso que eu queria, basicamente, falar. Muito bem. Eu acho que hoje nós já estamos bastante conversados, porque o começo de qualquer livro sempre é aquela... eles vão fiando, não é? Para depois fazer um tapete. Mas eu acho que nós conseguimos até entrar um pouco hoje, já na história, de que a gente vai poder se aprofundar, não é? Desculpe, irmão. Só uma coisa, só lembrar para vocês o álbum, pessoal. Lembrar para quem, eventualmente, não participou de outras aulas e que não conversou com a gente antes, que a expressão que é chamada de ego hoje, era antigamente chamada de satã, e hoje em dia as pessoas chamam de ego, que não tem nada a ver com o ego da psicanálise, esse ego espiritual. Tá bom? Deixamos bem claro que o ego da psicanálise é algo bom. Você precisa ter um ego forte, saudável e ativo. Tá? O ego da psicanálise. Agora, o ego espiritual são esses filtros, são sentimentos negativos, e se eu falar mate satã interior, você sabe o que é o ego. Se eu falar elimine a coisa ruim que está aí dentro, elimine satã, você vai saber, não tem nada a ver com o ego da psicanálise. Seria, na psicanálise, seria mais próximo àquilo que a gente chama de id, na psicanálise. Então, assim, ego espiritual é totalmente diferente de ego da psicanálise. Tá bom? Então, assim, basicamente era só isso que eu queria finalizar, não é? Para que as pessoas não criem algo para se torturar, porque... Nada de torturar. Exatamente. O que infelizmente ocorre, que ao ler um livro espiritual, onde a pessoa diz, elimine o seu ego, a pessoa desconhece a diferença entre o ego da psicanálise e o ego espiritual. Que existe uma diferença clara e clássica. Então, o que acontece? A pessoa, por desconhecer isso, ela, muitas vezes, cria uma nova obsessão. Eu preciso eliminar o ego, que é a minha mente consciente, então, eu preciso eliminar a mim mesmo e a pessoa acaba num sentimento até inconsciente ou sem querer, de auto-obsessão. E piora, em vez de melhorar, ela piora e piora cada vez mais. Então, entenda que toda e qualquer forma que vocês tenham criado, qualquer julgamento que você tenha criado, ele é algo que merece ser expandido com a ótica do seu Deus interno, com a ótica do teu coração. Tá bom? É o despertar de uma nova consciência. E é esse ego negativo, é esse satã, a manutenção desse satã, que eu acredito que a E.C.R. diz de loucura coletiva. Tá bom? É isso. As meninas, há uma grávida. Tá bom, gente. Então, muito obrigada. Nós nos encontramos novamente na segunda-feira que vem. Um grande beijo. Um grande beijo. Um grande beijo. Um grande beijo.